1ª quinhesa do 40, versículo 36, está escrito, Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia, de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Essa nuvem, ela não só representava, mas estava ali, mantendo o povo de Deus, debaixo de proteção, conforto, uma condição favorável, porque de dia aquela nuvem significava abrigo do sol, abrigo do calor, abrigo daquela temperatura elevadíssima do deserto, e de noite, pelo contrário, era a mesma proteção de Deus, mas agora em forma de fogo para proteger o povo daquele frio terrível do deserto. Para quem não sabe, o deserto é muito quente de dia e muito frio de noite. Quando se fala muito quente, temperaturas acima de 40, quando se fala muito frio, quase zero. Então, são extremos, mas a gente vê que mesmo nos extremos, onde estava a vontade de Deus, tinha segurança, tinha um conforto até mesmo. Porque imagina você não sofrer todo aquele sol, o poder do sol, do calor de dia, devido àquela nuvem. E da mesma maneira, não passar aquele frio todo por conta de uma nuvem de fogo, a Bíblia diz que tinha. Isso era visível para todo Israel. Não tinha um israelita que podia dizer assim, eu tenho dúvida se Deus está aqui, eu tenho dúvida se Deus está conosco. Ou seja, havia uma condição diferenciada para aqueles que estavam literalmente debaixo da vontade de Deus. daquela formação de nuvem. Então, este povo era o povo que não viveu na verdade. Esse povo não viveu a realidade do deserto. Como este povo, lá na época das dez pragas, não viveu a realidade das dez pragas. Se você perguntar, mas lá no Egito não teve as dez pragas? Teve. Todas elas aconteceram em sequência, lesaram, prejudicaram, empobreceram em alguns momentos, principalmente no final, os egípcios. Levou pessoas, afetou a economia, mudou as bases naturais que eles tinham, como o rio Nilo, a proliferação de insetos e de animais indesejáveis, como o rãs, por exemplo, mas o povo de Israel não passava por isso, não vivia isso, não estava dentro dessa mesma realidade do ímpio, a realidade do egípcio, a realidade aqui do lugar que era a realidade do deserto, por conta desse calor tão forte, por conta desse frio tão forte, mas tinha uma condição que esse povo tinha em comum, tanto no Egito como no deserto. Eles estavam debaixo da vontade de Deus. Nós temos falado até bastante sobre o tempo que nós vivemos de pandemia, eu não vou entrar nisso até para não ficar extenso essa parte, mas nós vemos isso todos os dias. Aqueles que estão debaixo da vontade de Deus estão vivendo uma vida mesmo no meio do caos, mesmo no meio do caos, mesmo no meio de situações extremas, situações que para a maioria das pessoas lesa, prejudica, ataca e tira algo da pessoa, tira saúde, tira bem, tira o trabalho, tira a condição da pessoa permanecer onde ela começou aquela situação, se ela morava numa casa, se ela tinha um carro, se ela estava com um cargo tal, se ela estava em tal posição, quantos que têm vivido aí as maldições que estão vindo sobre o mundo e que não estão permanecendo? Falando de casa firme, quantas famílias que estão sendo atacadas e que não estão permanecendo? Famílias que têm entrado a cultura, a cultura maligna, que têm entrado toda a influência do que o diabo pretende fazer para essa agenda que existe, essa agenda de destruição em massa das pessoas fracas, as pessoas mais fracas da história da humanidade, nós temos perto de nós hoje. as pessoas mais ofendidas, as pessoas mais sensíveis às coisas e às pautas erradas. A Bíblia diz que a gente deve ser sensível? Sim, mas a coisa é certa. A que nós devemos ser sensíveis? Ao Espírito Santo, a Palavra de Deus. Mas hoje as pessoas são sensíveis por terem uma cor ou não terem, por serem de um gênero ou não serem, por de repente terem nascido simplesmente numa banda ou numa região determinada de alguma cidade considerada central, mais importante ou periférica. Hoje as pessoas têm uma sensibilidade para qualquer coisa já se sentirem ofendidas, atacadas, desprezadas e rejeitadas. Isso é o que nós, não é uma coisa que eu vou dizer para você assim, olha gente, vamos tomar cuidado, porque a gente vai chegar nesse ponto. Não, isso é apenas uma constatação do que já está acontecendo. É ou não é verdade? As pessoas já estão assim. Elas estão fracas. E por quê? Porque elas não são sensíveis a Deus. Porque elas saíram, elas saíram do lugar onde está a nuvem, não é onde estava a nuvem. Porque caso algum israelita saísse de lá, saísse daquela região onde Deus tinha para eles, a nuvem o acompanhava? Não. A nuvem indicava o lugar onde devia ficar os israelitas. De forma que qualquer um era livre. Quem quisesse ali podia fazer acampamento em algum outro lugar. Mas não teria a proteção do calor de dia. Não teria mais a proteção do frio de noite. Não estaria ali vivendo os eventos de cuidado, de proteção, de milagre de Deus. Não é diferente hoje. Hoje a pessoa, ela tem a palavra, principalmente quem já ouviu a palavra. Quem já experimentou a audição da voz do Espírito Santo. Quem já ouviu Deus falando e sabe que Deus fala, que Deus trabalha, que Deus livra, que Deus cuida, que Deus abençoa. Sim, principalmente os cristãos, aqueles que têm acesso à palavra. Esses, eles estão caminhando e indo longe para direções onde a nuvem não está. E tudo aquilo que tem no deserto tem causado sofrimento para eles. O calor faz com que eles sejam queimados pelo sol. O frio fazem, o frio faz com que eles sejam ali praticamente congelados à noite. E veja que não termina. Está terminando a noite, aquele frio, aí vem aquele sol. Que é enganoso. A princípio, ele esquenta, mas ele não para de esquentar. Até que ele começa a queimar. Aí, quando está passando calor, vem o refresco. Mas não é um refresco. É um frio castigador. Então, nunca tem parada. Dor, perdas, sofrimentos. Nunca tem parada. É desse jeito. É dia e noite. É dia e noite. Enquanto embaixo da nuvem, há proteção. Há um mundo acontecendo lá fora, mas aquele povo está protegido. Está cuidado. Está debaixo daquela fortaleza que o Senhor instaurou para que ele vivesse. Essa tem que ser a nossa vida. A vida debaixo da nuvem. E da nuvem, cai o quê, gente? Água. A água é o Espírito Santo. A cada uma dessas últimas semanas, o Senhor tem falado conosco. De que do tronco de Gessé vai brotar um novo ramo. E esse ramo, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Isso fala de cada um de nós. Que descendente de Jesus, não pelo sangue, mas pela fé, passa a fazer parte da promessa de Deus. A promessa que Deus fez para Abraão lá atrás. E uma promessa muito maior, porque hoje o Senhor não fala apenas com uma pessoa a cada tempo muito distante. Deus fala conosco agora. Falou conosco na madrugada, falou conosco ontem. Quantos que desde ontem de manhã, quando entraram em jejum, a cada momento que recorreram a palavra, a cada momento que buscaram de Deus, Senhor, fala comigo, tiveram direção. Não só a direção na palavra, mas a clareza dessa direção. Deus dizendo para nós, está vendo, eu estou com você. O lugar para você ficar é debaixo da palavra. O lugar para você ficar, para você ficar bem, para você estar protegido, o lugar para você estar ali, na direção certa, é debaixo da palavra. Nós, no tempo que nós vivemos com a tecnologia da informação, celular, computador, qualquer lugar que você vá, tem uma televisão ligada ali com algum site de notícias, um canal de notícias ali, que as notícias se atualizam por segundos. tem muita coisa chegando. E às vezes tem muita coisa que parece, diga parece. Diga, mas só parece. Interessante. Você chega ali e tal, e aquela imagem, geralmente aquele fundo vermelho, com aquelas letras grandes, e aquele apresentador, ou aquela apresentadora de terno, de casaco, e aquelas cores vibrantes, e falando e tal, e agora vai ser assim, acontece assim e tal, e aquelas palavras, que parecem palavras mais bonitas do que a gente costumava ouvir, algo como antidemocrático, democracia, e projetos, e coisas assim. Ouça, olhe e veja, esteja debaixo da palavra. Esse é o rumo, é o lugar, é a posição, é a atitude, é a ação, é a reação que Deus tem para nós. Não é difícil você estar aqui agora, e estar pensando em uma coisa fora daqui. Está já pensando, o que será que tem se eu for além dessa nuvem? Ah não, às vezes cansa, ah é chato, ah é cansativo, é monótono. Não deixa o diabo te enganar com mentiras. O diabo é o pai da mentira. Não se esqueça que o diabo é o pai da mentira. Se um ser humano, um ser humano, se ele começar a praticar muita mentira, ele não fica bom em mentir? Ele não mente de maneira que tem gente que se colocar no polígrafo, o polígrafo vai dizer que a pessoa está falando verdade, porque a pessoa aprendeu a fazer aquilo de tal maneira, porque tudo que a gente treina, a gente fica bom. Esses dias ainda foi colocado um vídeo aí no canal, no Telegram da Bispa, que a médica lá, médica, não sei exatamente qual a função dela, mas acho que tem alguma coisa de medicina, ela falava, tudo aquilo que você treina, pelo menos três horas por dia, em três, em dez anos, em dez anos você vai ficar, você vai ficar especialista naquilo. E tem gente que mente mais de três horas por dia. É ou não é? Tem gente que mente para vender, mente para a mulher, mente para o marido, mente para os filhos, mente para si. E a pessoa fica. E olha que coisa terrível, já pensou uma pessoa ficar experiente, especialista em mentira? Tem gente que te conta histórias assim, que você diz, é isso aí. Não é à toa que tem gente que vende para a gente o que a gente nunca compraria. É ou não é verdade? Não tem coisas que você, depois que você comprou, você pagou, às vezes está até ali já, endividado, e olha, por que eu comprei isso, por que eu entrei nessa dívida? Aí você vai ver, alguém me convenceu. Só que isso tem em todos os níveis. Tem gente que você encontra no caminho, e tem gente que tem suas mentiras sendo potencializadas aí, na mídia, na internet, na TV, em meios aí, que são meios que atingem as massas, enquanto nós sempre temos a palavra. a palavra que está dizendo para nós onde ficar, o que ouvir, o que fazer, a palavra que está dizendo para nós como fazer, é a palavra que está nos dando norte para esse jejum, é a palavra que está nos dando força, inclusive, porque a gente sabe que pela palavra, as histórias, de quem agiu assim, saiu bem, bem sucedido, de quem fez isso, foi abençoado, até os ímpios, foram abençoados, quem parou a vida, parou, precisava parar, o jejum é uma maneira da gente parar a vida, parar a vida, parar a correria, parar, é o que a gente está fazendo, envolvido, pegou um monte de coisa, está olhando um monte de coisa, está fazendo um monte de coisa, está comendo um monte de coisas, está ouvindo um monte de coisas, e ouvir, uma só, diga apenas, uma coisa, importa, o jejum tem a capacidade, de fazer isso conosco, inclusive, esse a gente está concluindo, o nosso primeiro grande jejum de outubro, porque o primeiro não foi grande, tão grande como esse, o nosso primeiro grande jejum, e eu digo para você, se você ainda não aprendeu, jejuar, então aprenda, o jejum não pode ser, apenas, você se privar de comida, e de bebida, não pode ser você, apenas ficar sem comer, porque ficar sem comer, você está fazendo um jejum, como qualquer jejum, de propósito medicinal, tem gente que faz jejum, para fazer exame, tem gente que faz jejum, para perder peso, para tirar proveito, daquela separação, daquela separação, que o organismo naturalmente faz, quando você fica muitas horas, sem comer, ele começa a entrar, naquele estado de alerta, vamos reservar aqui agora, vamos reservar, onde que tem alguma coisa aí dentro, opa, tem gordura ali, começa a tirar, tem esse propósito, o nosso propósito não é esse, o nosso propósito é espiritual, então é importante você saber, que você precisa, ao mesmo tempo, que corta, corta, fontes, a fonte que era a comida, que era a bebida, tem que cortar também, fontes, que estavam alimentando a sua mente, o que você via, o que você assistia, o que você, quem você ouvia, é até aquela capacidade, de ser seletivo, peraí, essa pessoa aqui agora, o assunto que ela costuma falar comigo, edifica, não, então não vou ouvir ela agora, estou em jejum, e eu te aconselho, não só no jejum, mas tem gente que já aproveita, aproveita que já tem 24 horas, e estende isso, entendeu, tem gente que você está evitando aí, evitando pessoalmente, evitando presencialmente, evitando na conversa, no whatsapp, na rede social, continua aí, entendeu, daqui a pouco a gente vai entregar o jejum, vai comer, o corpo precisa da comida, mas tua mente não precisa de algumas coisas, que você está, que você está mais de 24 horas, sem ver, isso foi bom para você, isso quer dizer, que você tem gente, que num jejum, volta, daquele lugar longe, que tinha ido, e se posiciona, embaixo das nuvens, seja de dia a nuvem, seja de noite a nuvem de fogo, por que voltar? Por que voltar, a se relacionar com quem, não edifica? por que voltar a lugares, que você já entendeu, Deus não está ali? Por que voltar a práticas, que não estavam trazendo para a sua vida, a aprovação de Deus? não? Começou o mês, deu esse passo de fé, mantenha a fé, tem coisas que não é mais para nós, não cabe na nossa vida, não são para nós, não, e às vezes você se separa, você consegue ter aquele olhar de fora para a sua vida, olha isso aqui, isso aqui me fez bem, me fez bem ficar assim, me fez bem não ficar assistindo televisão, me fez bem não ficar ali, na rede social, ali gastando horas, do meu dia, em vez disso ficar na Bíblia, na palavra, lendo, meditando, declarando, lendo ali um provérbio, entendendo, que tem coisas que sempre foi, do jeito que são até hoje, e que eu que estava fora, uma coisa que eu digo para você, no próximo jejum, tira um tempo para ler provérbios, além da Bíblia, além dos outros livros, leia provérbios também, pega ali e para um tempo, leia pelo menos um capítulo, mas lê degustando, não é ler assim, não, cada versículo para, pensa aquilo, entenda o que ele está dizendo, tem versículo em provérbios, que você não pode ler sozinho, que ele está dando uma resposta, para um outro versículo, que ele falou lá em cima, que, às vezes você pega só um versículo, não está fazendo sentido, não faz, por isso que você tem que ler, pelo menos um capítulo, entender do assunto, que ele está falando, que às vezes ele abre, ele vai longe no assunto, tal coisa é assim, é tal como tal coisa, é tal como isso, tal como isso, assim é a mulher de lábios impuros, assim é o homem, que é preguiçoso, pega, tem coisa que você vai ver ali, que parece que foi escrito hoje, de situações que acontecem hoje, mas que é a pura sabedoria de Deus, orientando as pessoas a viverem bem, cada direção que vem de Deus, ainda que ela seja difícil, complicada, sacrificial, como essa que nós estamos agora concluindo, é para as pessoas viverem bem, quando Deus dá uma direção, Ele sabe o que Ele está falando, e com tudo que nós temos ouvido, nós precisamos, definitivamente, confiar em Deus, quantas situações que estão, o que eu tenho visto, e ouvido, a gente falar, olha isso aqui eu fui, não foi do jeito que eu imaginei, olha isso aqui eu estava esperando, não aconteceu no dia, olha isso aqui eu estava contando com isso, não foi assim, o que eu tenho visto da palavra, o que eu tenho ouvido da palavra, que Deus está esticando a confiança de todos nós, é igual a questão, da definição, da eleição, de um lado ou do outro, não podia ter sido definido no primeiro turno, podia ou não podia, não foi tão perto, de definir o primeiro turno, fala a verdade, tão perto ali, eu estou dizendo, a gente está falando de um dígito, de porcentagem, não foram dois dígitos, não foi 10% de diferença, foram pouco por cento, digamos do que, saiu na frente ali, menos de 3%, para se definir no primeiro turno, por que, que foi para o segundo, porque Deus permitiu, esse segundo turno, está nos, tirando aí, jejum, orações, conscientizações, e uma coisa, que alguns, só agora, nesse alerta, estão fazendo, comprometimento, você já ouviu, aquela história, que quando a água bate no traseiro, a pessoa, ela é obrigada a aprender a nadar, ainda que ela já esteja, dentro da água, ela precisa aprender a nadar agora, porque senão, a água não vai bater no traseiro dela, a água vai cobrir ela, é o que nós temos visto, algumas pessoas fazendo, fazendo espiritualmente, tem gente que nunca, tem gente que eu não via, eu não via, jejuando sete horas, sabe os jejuns, que a gente tem em toda a ceia, sete horas, né gente, eu via, eu via algumas pessoas, jejuando sete horas, a base de bala, house, sabe, ficava ali, num dos bancos, do lado do bebedouro, e aí tem gente, que agora já vai falar, aí ó, estava me marcando ali ó, que tem gente, literalmente, ficava só no banco do bebedouro, às sete horas, das quais, a gente está falando em, é, meio dia, duas horas, né, que era o termo de oração na igreja, aquele período, que a gente está orando, é um depois do outro, lá, entra um, sai o outro, tem gente que ficava ali, é do lado do bebedouro, já estrategicamente, para fazer aquela, aquela escala, né, enquanto a gente tinha escala de oração aqui, tinha gente em escala, bebo água, vou lá e chupo uma bala, bebo água, chupo uma bala, imagina que jejum que é esse, eu estou falando de sete horas, eu estou vendo agora, 24 horas, focado, envolvido, comprometido, com os assuntos que saem da boca, e da boca saem o que está cheio, os assuntos serem a palavra, então, o que eu digo que aconteceu, com relação às eleições, eu digo para você estender, em cada ponto na tua vida, e pensar, porque a gente naturalmente pensa, mas não podia ter sido agora, eu não podia ter sido aprovado nessa vaga já de emprego, não podia ter dado certo, já eu nunca mais ter tido esse sintoma dessa doença, não podia ter saído já dessa internação, não podia já ter saído esse dinheiro, eu não podia já ter recebido aquilo que eu já fiz, já trabalhei, já vendi, já estava certo, já tinha data, o que tem de gente assim, é o dinheiro que é dela, mas ainda não veio para as mãos dela, não veio para a conta dela, eu não entendo, já está tudo certo, é a casa dela, que era já para ter entregue, não entregou, mas não entendo, é o carro que estava tudo certo, agora não está mais, é aquele trabalho que a pessoa colocou, todas as fichas, já me chamaram, já fiz entrevista, segunda, terceira, já estou até já com o uniforme, já em casa, agora mandaram esperar, a resposta veio que por enquanto não, aguarda, é aquela situação com aquela pessoa, que depois daquela conversa, parecia, olha está tudo resolvido, está tudo bem, está tudo certo, então vamos, agora vamos, assim e tal, de repente a pessoa muda do dia para a noite, de novo, o que será que é isso? Diga é Deus, querendo mais, de mim, de mim, e eu pergunto, onde você está? Você está debaixo das nuvens? De dia a nuvem de fogo, a nuvem comum, de noite a nuvem de fogo? Hoje, aqui, agora, eu sei que você está pela palavra, mas e daqui a pouco? Daqui a pouco você vai comer pela palavra também, é ou não é? Ou seja, entrega o jejum, consagra a Deus, hoje vai ser uma daquelas consagrações de alimento mais prazerosas que você vai fazer na sua vida, uma das orações de maior prazer que você vai fazer nos últimos tempos, Senhor, eu consagro esse alimento, meu Deus, Senhor, eu não tenho dúvida que ele vai me fazer bem, mas eu amençoo, eu te agradeço, obrigado, obrigado por esse pão, obrigado por esse café, obrigado, meu Deus, por tudo que tem aqui nessa mesa, obrigado pela minha saúde, obrigado, meu Deus, obrigado por comer, meu Pai, obrigado, e não tenho dúvida que isso, você vai fazer com propósito, mas e depois? Você vai continuar na nuvem? Debaixo da nuvem? Andando? O lugar pra onde você planejou ir hoje? Tem nuvem em cima? Ou o lugar onde você vai ficar tem nuvem? Porque tem nuvem e tem tempo de ficar em alguns lugares, às vezes não tem mais tempo de ficar, e a gente precisa também ter essa sensibilidade, eu volto a essa palavra, eu não posso ser sensível, ofendido, frágil, vulnerável, para talvez os assuntos que eu estou vulnerável, para as áreas, para as partes da minha vida que eu estou sensível, mas eu tenho que ser sensível para a palavra, Jonas, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa a grande cidade de Níneve e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso, lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Aquela expressãozinha dele, que fez o mar e a terra, foi o bastante para aqueles homens entrarem. Se eles estavam em pânico, eles entraram em outra atmosfera ali, que era pior do que o pânico. Respondeu ele, então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Essa é uma das histórias mais conhecidas, até por crianças. Jonas, Deus tinha para ele uma missão, porque dentro da missão, dentro do propósito, é assim que Deus trata com cada um de nós. Nós não estamos num lugar, nós não temos uma habilidade, nós não temos um talento, nós não temos uma capacidade, nós não temos favor, nós não temos graça para fazer o que nós bem desejamos. Diga o favor sobre a minha vida, não é para o que eu quero, diga mais para o que Deus tem. Jonas não agiu assim. Por quê? Porque ele tinha talento, ele tinha dom, ele tinha uma capacidade, capacidade esta que Deus lhe tinha dado. E aquelas situações que eu disse agora há pouco, que alguns estão tendo o dissabor, aquela experiência ruim, aquela experiência amarga, em muitos dos casos, tem a ver com isso. Porque a pessoa tem uma direção, ela já ouviu em algum culto, ela já ouviu de Deus diretamente quando ela estava buscando, quando ela estava orando, ela já abriu a palavra e veio para ela a palavra, mas às vezes, sabe, igual Jonas, você viu o que o Jonas fez aqui, né? Fou não. Eu posso, eu tenho dinheiro, eu tenho minhas pernas, sabe aquela ideia? Não tem só essa, não tem só essa direção, tem outras. Eu lembro de uma pessoa uma vez que falou assim, a bênção não está em um lugar apenas, fica onde está a bênção, a tua atitude de rebelião, a tua atitude de divisão, você está trazendo uma audição para a tua vida. E a pessoa disse assim, no alto da sua soberba, né? Por considerar, estou vivendo a melhor fase da minha vida, estou na minha autonomia, o que eu fizer assim, ó, se eu for para a esquerda, Deus está comigo, se eu for para a direita, Deus está comigo, se eu ficar parado, eu vou subir. E a pessoa disse assim, a bênção não está apenas em um lugar. E foi feito segundo a sua fé, não segundo a sua fé, segundo a sua vontade. Isso é uma coisa muito importante, inclusive. Não confunda a sua vontade com a sua fé. quando a gente é emocional e o emocional manda, quando a gente ainda é almático, a gente coloca palavras na boca de Deus. A gente fala naturalmente, Deus tem isso comigo, não, Deus vai estar comigo, não, Deus vai estar com você onde Ele tem com você. você vai ver o favor de Deus fluindo, você vai ver a bênção de Deus sendo derramada dentro, debaixo de propósito. essa situação eu estou falando de alguém que era obreiro, de alguém que estava vivendo assim, literalmente, o auge da sua vida. A parte mais, eu creio que essa pessoa até hoje se lembra dessa fase da vida dela, dessa fase da família dela como o melhor tempo da vida dela. É o tempo memorável. E a pessoa falou, não, a bênção não está só em um lugar. E foi buscar, aliás, foi atrás daquilo que não acreditava, mas a sua vontade imperou. Não, eu vou para lá e a bênção vai estar comigo. Não estava. Eu vou fazer tal coisa e Deus vai me abençoar. E você acha que esse tipo de pessoa não fala nos nomes de Deus? Deus está comigo, o Senhor me abençoa, o Senhor me onça, o Senhor coloca nas minhas mãos, o Senhor, seja comigo. Nunca mais. Esses dias ainda ouvi a respeito dessa pessoa, de alguém próximo, alguém próximo da pessoa, não próximo de mim. E o que eu ouvi é um estado semelhante ao estado que a pessoa chegou à igreja. onde há miséria, onde há problemas gravíssimos na família, problemas com droga, problemas com imoralidade, ou seja, as três áreas que atacavam ali assim e dominavam a vida da pessoa. Droga, imoralidade, problemas de família. mas a pessoa disse, a benção está comigo igual Jonas, não vou para Nínive, vou para onde eu quiser, vida é minha, corpo é meu, as pernas são minhas, o dinheiro é meu, compro, passarem para onde eu quiser, vou colocar o meu dinheiro, vou investir onde eu quiser, vou fazer o que eu quiser, e foi. Deus não impediu que ele fosse, mas Deus não abençoou. Olha como a Bíblia fala do que Deus fez, a Bíblia não diz que quando Jonas estava no navio que Deus deu um tapa, que Deus fez uma concha com a mão dele ali para mexer com o mar, o que a Bíblia diz que Deus fez? Quem lembra, está escrito aqui, o Senhor porém fez o que gente? ó, isso aqui é para cada um de nós, né, está escrito que tudo será baseado do Espírito no temor, isso aqui é para trazer temor, a Bíblia diz que Deus fez assim, viu Jonas, aquele navio, eu imagino para Deus aquele, como algo, como uma formiga para Deus ali no mar, né, foi o bastante para ir inutilizar todo o plano de Jonas, a gente está falando de um sopro, o Jonas colocou toda a força dele, olha a diferença, o Jonas colocou força, mudou a direção, mudou o rumo, Deus só deu um sopro, entendeu, olha, presta atenção aqui, olha, só isso, Deus não precisa de muito para aquilo que ele pretende ser cumprido, nós é que precisamos, só que mais do que tudo que nós precisamos, nós precisamos de Deus, o Jonas tentou mostrar que não, como qualquer pessoa não conseguiu, e uma coisa que me chama atenção toda vez que eu leio a passagem de Jonas, toda vez, quem já me ouviu pregando vai lembrar disso, me chama atenção a frieza dele, a falta de sensibilidade dele, que é o problema de quem está fora de Deus, quem está fora da direção de Deus, veja, ele estava dormindo enquanto estava todo mundo ali desesperado, o povo jogando fora, seus pertences, a carga, o propósito daquele navio, que eram as cargas, o povo jogando fora, tipo, já a viagem nós já está perdida, já era, acabou, que tinha que chegar lá em Tarse, não vai chegar mais, vamos deixar no mar, vamos abrir mão, e a Bíblia diz que ele dormia profundamente, isso mostra que uma pessoa pode estar vivendo o pior tempo da vida dela, por Deus ter virado as costas, por ter uma demanda aí que é para carregar mesmo a sua vida, não é para aliviar, e talvez a própria pessoa não estar vendo, percebendo, por quê? Porque a sensibilidade que a gente não pode perder na vida é a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, quando você abre mão dessa sensibilidade, todas as outras sensibilidades, eu falo, todas as outras percepções de vida, serão igualmente comprometidas também, ele perdeu isso, tanto perdeu, eu não vou ler aqui os outros três capítulos, leia depois, o capítulo 2 vai falar já de uma oração que ele faz para Deus já dentro do ventre do grande peixe, pedindo misericórdia, na verdade ele não pediu, ele declarou a misericórdia de Deus como se ele já tivesse vivido aquilo, ele declarando que o Senhor me tirou, o Senhor me livrou, e aí Deus concedeu aquilo para ele, e a palavra que Deus tinha dito para ele lá onde ele estava falou de novo, vai lá e prega contra a grande cidade de Nínive, e aí eu digo para você que a gente tem que saber usar o propósito, usar o favor, usar a graça, a Bíblia diz que o Jonas, a cidade era muito grande, Deus falou em 120 mil habitantes, Deus fala com ele, você teve piedade, você teve pena dessa planta lá no final, no último capítulo, e eu não vou ter pena de 120 mil habitantes aqui que se arrependeram, a Bíblia diz que levaria com muito comprometimento três dias para ele percorrer, para ele fazer o trabalho em toda a cidade, ele gastou um dia, então, olha para a sua vida agora, com relação a isso, que talento que está sendo enterrado por estar sendo usado para coisa errada, que capacidade, que força, que dom, que recurso que você tem, o que que é tempo, é inteligência, tem gente que é inteligente, que assim, pode dez pessoas ver uma coisa, não vê o que ela vê, ela vê, ela tem aquela capacidade, você tem poder, onde você está, o lugar que você ocupa, o cargo que você ocupa, onde você está, você tem dinheiro, para que que você tem usado isso? Porque talvez você não parou, talvez você está dormindo no porão igual Jonas, porque você perdeu a sensibilidade lá atrás, quando teve uma palavra, quando teve uma direção clara, quando numa entrega de jejum, quando num próprio jejum teu, que você foi lá buscar Deus e abriu a Bíblia, Deus falou com você, que veio no culto, Deus confirmou e que a palavra disse, que você teve clareza, mas não, não, não vou fazer isso, não, não, não vou agir assim, não, 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 não vou para esse lado, aí você entra nesse estágio que o Jonas entrou, de completa falta de sensibilidade, discernimento, percepção, de ficar alheio ali, né, sabe, só paralelo, as pessoas ali perdendo, sofrendo, tua casa perdendo, sofrendo, pessoas próximas de você e você ali, não, eu paguei minha passagem, eu vou dormir aqui no porão, né, vou ficar aqui, e veja que o povo foi nele ali, ele não teve atitude, o que que é? Sou hebreu, o que que está acontecendo? É por minha causa, o que que a gente faz então? Me joga fora, você percebe, não foi aquela coisa assim, ó, sou eu que faz isso aqui comigo, a pessoa vai perdendo, isso é perigosíssimo, um dos nomes que a gente dá para isso é que a pessoa cauteriza a consciência dela e começou numa direção fora da palavra, começou saindo fora da palavra, começou saindo fora de onde estava a nuvem, isso pode ser por vários motivos, tem gente que acha monótono, tem gente que acha que tem mais, que pode mais, como Jonas, e aí a gente vê o dom dele sendo usado e sendo usado ali no seu, na sua totalidade e aquilo que demoraria três dias ele fazendo em um, mas ainda tendo aquele espírito nele, que depois ele vai e prega para todo mundo, aí a gente vê aqui mais uma prova, um exemplo do que o jejum é capaz de fazer, por todo o povo de Nínive, todo o povo de Nínive parando tudo, o próprio rei de Nínive fazendo um decreto dizendo que ninguém ia comer nem beber nada, nem homem, nem animal, nem ninguém, que eles iriam se arrepender, para que Deus também se arrependesse da destruição. gente, a gente está falando aqui um jejum que impediu a segunda Sodoma e Gomorra. Lembra de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? A mesma coisa era o que tinha reservado para Nínive. A maldade daquele povo, o senhor falou, chegou até mim, chegou até a minha presença, quer dizer, agora está me incomodando aqui a maldade. Avisa aquele povo da destruição. Ou seja, o mesmo fim que teve Sodoma e Gomorra também teria Nínive. E aí é onde eu vejo para nós essa palavra. Nós podemos ter o mesmo fim que pessoas que já estiveram como nós estão tendo. que tiveram a oportunidade que nós temos hoje já estão vivendo o resultado de escolhas e de falta de atitude. Porque quando a gente ouve falar de lá em cima, pode ir descendo todos, da Venezuela para baixo até a Argentina, só não vou dizer Uruguai, porque Uruguai parece que ainda não. Mas eles tiveram oportunidade também, a gente não ouve falar inclusive de igreja, dos nossos, como diria, dos nossos hermanos vizinhos, quando viram a calamidade próxima, correram, fizeram igual o rei de Nínive, vamos parar gente, agora é hora de parar, agora é hora, não é hora, como nós falamos ainda no começo da semana, agora não é hora de comer e dormir, agora é hora de orar, de jejuar, de buscar o rei de Nínive e o povo de Nínive jejuou, orou, se arrependeu, se humilhou e evitou a calamidade sobre a vida deles. Eu creio que o nosso jejum, e eu creio que esse jejum não é para ficar só aqui em nós, você tem que falar com pessoas, não só falar para pessoas que estão indecisas, de se posicionarem, não por um ou outro homem, nós não estamos fazendo isso, eu vi um idiota, ainda, numa das postagens da bispa aí, falando, como se diz, o insano pedindo para Deus dar sanidade para alguém, literalmente, foi a questão, e ninguém está lutando por homem, ninguém está lutando contra Lula ou a favor de Bolsonaro, quem tem um pouquinho só de visão de vida, está defendendo a sua família, está entendendo? a gente só está defendendo a nossa família, o que um homem faz pela sua família, o que uma mãe faz pelos seus filhos, como ainda ouvimos na abertura do próprio jejum, a gente não ouve, não vê algo e fica ali, é, isso aí, tá, faz lá, não, a gente faz, a gente tem que se posicionar aqui, não como Jonas, que talento você tem? O talento espiritual está sendo usado, o que eu falei, eu não tenho dúvida de que aqui e agora você está fazendo o que Deus espera de você, está aí no limite da sua força, em nome de Jesus Deus vai multiplicar esse limite, porque parece que você está no limite, daqui três semanas a gente vai ter que multiplicar por três o nosso limite, mas Deus vai da graça, amém? Na hora você vai ver, na hora que chegar nas cinco, quando chegar no momento, você vai falar, não estou entendendo o que está acontecendo, mas está acontecendo, e Deus dá graça, em nome de Jesus, então, imagina que fosse naquele dia, então, olha como você está no lucro, daqui a alguns minutos você já vai estar consagrando a sua comida, o rei de Nínive foi lá, quando ouviu aquilo de instruição, estamos prestes a viver isso, é a nossa situação, está entendendo? Essa é a nossa situação, está anunciado, está claro, tem vizinho vivendo, tem todos, eu acho incrível, como esse povo aí, o povo da esquerda, por isso que eu falo, não é uma pessoa, a nossa luta não é contra uma pessoa, a nossa luta é contra o projeto, veja que não há uma vergonha, não há uma vergonha, não há uma, não há alguém vindo a público e dizendo assim, não, não é bem assim, quando se fala dos projetos, quando se fala, veja, quando se fala da erotização das crianças, da inserção dos valores deturpados nas crianças, dessa visão, literalmente, o que o povo nos acusa por sermos de direita e conservadores é o que eles na verdade buscam para o modelo de governo da esquerda, eles querem gado, eles querem aquele povo que não tem vontade própria, que não pensa, que apenas gado rumina, essa é a verdade e é isso que a esquerda quer, alguém com muito, muito, demasiadamente acima do normal poder e todo o restante lá embaixo para, não é manipular não, para dominar mesmo, para que haja essa total dependência e veja, o poder de todas as formas, vamos falar politicamente, emana do povo, não é isso? Mas como que pode os regimes totalitários em que a gente viu à esquerda ter tanta gente e a uma pessoa mandar de forma desumana e o desumano aqui não é desumano figurativamente, é desumano literalmente, que por onde passou e por onde passa, veja que é como se as pessoas elas tivessem ficadas, elas tivessem ficado sem cérebro, porque elas se submetem, elas obedecem, elas vivem aqueles regimes como se elas não tivessem poder, poder do trabalho, poder de pensar por si só, poder de se unirem, de fazerem, de realizarem outras coisas, é como se o poder delas fosse diminuto, né? Então elas dependem do Estado como dependem nos lugares em que hoje existe isso e onde passou isso, e assim, o que o Estado falar vai ser o melhor para mim, mas o que o Estado falou até agora há anos, décadas, sempre foi o pior para mim, você está entendendo? Então nós graças a Deus e graças a Deus e eu tenho que falar assim com esse temor porque hoje a gente vê igreja, né? Eu via, por exemplo, aí nome de pastores no dia da apuração, eu via nome de pastores lá, pastor fulano, aí você ia ver o partido lá, op, o que é isso aqui? PSOL? pastor tal PC do B, você sabe o que significa PC do B ou não? Partido Comunista do Brasil, como que pode? Sabe coisas que não cabem numa frase? Na mesma frase, tipo pastor fulano partido de extrema esquerda, que não tem problema em dizer, fizemos isso no passado, fizemos isso em todos os lugares por onde passamos, com as crianças, com os adultos, com o país, eles não dizem que não querem fazer e que não vão fazer no Brasil, ou seja, a pessoa que ainda vai para essa direção e uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa que conhece a palavra, pressupõe-se que o entendimento dela já foi renovado, então é incompatível, é inaceitável e você tem que usar o seu talento, você tem que fazer como dentro do propósito, o Jonas fez, quando ele se colocou debaixo da nuvem, quando ele se colocou dentro da vontade do Senhor e ali ele foi e fez o melhor dele, cada um de nós conhece, uma pessoa pelo menos, às vezes é o cônjuge, às vezes um filho que não foi criado na igreja, que é jovem, que está a meio termo, às vezes ele vem de domingo, vem um dia ou outro, mas ouve muito mais ainda de fora e está aí, não, porque ele não, porque ele fez isso, não se trata dele, quando eu falo dele, não se trata do Bolsonaro, a nossa causa não se chama Bolsonaro, a nossa causa se chama família, está entendendo? Liberdade para nós, para a nossa família, para a nossa fé, igreja, então, quando alguém te falar, eu já falo isso, porque se nós apenas falarmos, pregarmos aqui na igreja, aqui nós já temos uma consciência, você pegar, receber um vídeo, e falar, aí está vendo, você já sabe, mas você tem que levar informação que não chega para quem ainda não sabe, a informação chega para aquela pessoa que provavelmente votou nulo, não votou em ninguém, ou votou em um daqueles candidatos, é direito dela, está certo, que ela já sabia, eu vou votar para anular meu voto, votou em um desses candidatos aí, que já ficaram de fora da corrida, e agora, possivelmente, a ideia da pessoa é ficar de fora de novo, votando branco, nulo, sei lá, não indo votar, deixando de votar para justificar o voto depois, se a gente não tomar as nossas atitudes, e as nossas atitudes são essas, é pregar, é falar, é levar, é mostrar que nós não estamos defendendo uma pessoa, mas nós, e não é de hoje, nós defendemos uma causa, e a nossa causa é a causa certa, isso não é prepotência, a causa certa é aquela que está dentro do propósito de Deus, é como na madrugada a bispa ainda falou, Deus não construiu essa cama para agora, simplesmente, a gente ficar assistindo, a desconstrução, Deus construiu para cumprir com o propósito, parte dele é esticar a nossa fé, e isso está acontecendo já, está ou não está? Você está em jejum, você está em oração, você está orando mais, você está mais interessado, e mais ativo em questões que muitos de nós uma vida inteira, deixávamos que alguém ocupasse o lugar para nós, deixávamos que alguém cuidasse para nós, hoje não, hoje a gente cuida desde dentro de casa, até ir, até onde tiver que ir, como eu estou dizendo, falar com quem a gente sabe, que a pessoa pode dizer não, não concordo, mas vai ouvir, aquilo vai ser refletido depois, aquilo pode levar a pessoa a uma atitude como essa, uma atitude de arrependimento, uma atitude ali de se colocar, de pensar para frente, de não mais se omitir com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, está acontecendo, eu não estou falando aqui de uma narrativa, eu estou falando de uma realidade, olha, nós aqui em São Paulo, nós temos muito isso, se você não foi ainda, eu já vivi isso de perto, quem aqui já foi sabe, vai de quinta-feira à noite no trabalho que o pessoal realiza, quinta-feira que vem, convida essa pessoa, talvez, que ainda não se decidiu, a ir até o pátio do colégio, pátio do colégio, é o trabalho social que o nosso pessoal realiza de quinta-feira à noite, e o nosso pessoal com doação de gente, com a sua base quase que totalitária, conservadora de direita, leva comida, roupa, alimento, e o que a gente tiver mais, se tiver material de higiene, se tiver brinquedo, o que a gente tiver mais, a gente leva para aquelas pessoas em situação de rua, lá no pátio do colégio. Lá você vai ver um grupo que cresce a cada semana de venezuelanos. Alguém sabe geograficamente onde fica a Venezuela? Fica mais perto de São Paulo ou fica mais longe? Venezuela está lá em cima. Venezuela está lá perto de Roraima, ali, aqueles estados, quase que eu falei país, deixa para lá. Está ali, a pessoa para ter vindo, viajado, fugido, pergunte a aquelas pessoas, pergunte o que elas ouviam quando o regime, que lá eles chamam de democrático também, pergunte o que elas ouviam lá quando o regime queria entrar e o que foi acontecendo. Entrou, ocupou, dominou e está no que está hoje. Pergunte. Não precisa ficar só nas nossas palavras. Quando você sair aqui, na região do Braz, ali, tem alguns, africanos na rua que vêm de países também que a esquerda dominou. Você pode perguntar para a gente que está aqui, trabalha. Tem pessoas, pergunta. E aí, quando essas pessoas responderem, ali você está vendo alguém que fugiu, alguém que está se submetendo a condições para nós daqui do Brasil bem inferiores, mas que para eles lá no país deles, com o regime que eles têm, é o céu, é o paraíso. Então, nós temos, primeiro, lembrando, onde é, onde está a nuvem na sua vida? Esteja debaixo dela. Segundo, aquilo que vem à sua mão para fazer, o talento que Deus te deu, se é falar, se é investir, se é fazer, se é ter inteligência para uma determinada área, pergunta para Deus. talvez você está aí, você está vendo a cada dia mais frustrações, resultados pífios, resultados negativos, contrários. Muito provavelmente, eu não vou dizer certamente, mas eu vou dizer muito provavelmente, você está igual Jonas. Você está indo para a direção errada, você está fora do propósito, você está no lugar errado, no tempo errado. Entra dentro do propósito, cumpre com a direção de Deus, faz a vontade de Deus e você vai ver como o sucesso vai sair pela sua boca, vai ser o resultado da obra das suas mãos, que você vai ser bem sucedido e no nosso propósito por nós, pela nossa família, pela nossa nação, em nome de Jesus, assim como aconteceu com o rei de Nínive, com o povo de Nínive, que também tenhamos esse sucesso e que o Senhor nos abençoe, abençoe a nós, a nossa casa e o nosso Brasil. Amém? Coloque-se em pé por gentileza, com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro meu Pai para que não essa apenas meu Deus, mas cada palavra, cada direção, desde meu Pai a abertura desse jejum de mais, agora já mais de 25 horas. Até agora o Senhor falou conosco, o Senhor nos preparou, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor meu Pai nos alertou, o Senhor esticou a nossa fé e nós esticamos com o Senhor a nossa fé, entregando o que o Senhor queria de nós. E eu oro meu Pai para que se está faltando algo, uma atitude, não apenas espiritual, mais prática, física, num lugar específico, em casa, na família, no casamento, ah meu Deus, no trabalho, na sociedade, diante meu Deus, de pessoas que nós já dissemos para o Senhor como Jonas, não, não vou falar com essa pessoa, não, não vou me posicionar, não vou fazer isso, não vou lá agir dessa forma. Senhor, eu peço agora, clareia para cada um entendimento que foi obscuro quando essa pessoa disse não para o Senhor. Arrepender, meu Pai, nós já nos arrependemos, orar, meu Pai, nós já oramos, jejuar, nós já jejuamos, eu oro meu Deus para que haja prática, para que o talento seja alinhado ao propósito, para que a força, o tempo, os recursos que essa pessoa tem, de força, de capacidade, de inteligência, de dinheiro, sejam alinhados, meu Deus, ao teu propósito, para que ela seja tão bem sucedida, na empreitada, meu Deus, que ela vai ter, como Jonas foi naquele um dia de pregação, quando ele alinhou o talento dele ao chamado dele, quando ele alinhou o talento dele ao propósito do Senhor com ele, ele arrebentou, meu Deus, e eu oro para que aqueles que estavam com a vida parada, amarrada, que só viam, meu Deus, e enfrentavam, e não saiam das dificuldades, que tem agora, meu Pai, o toque do Espírito Santo, para alinhar o que tem, a capacidade que tem, o talento que tem, o tempo que o Senhor tem concedido, o dinheiro, meu Pai, que o Senhor colocou para essa pessoa administrar, a força, meu Deus, que está na vida dela, que ela alinhe, meu Deus, ao teu propósito com ela, para que ela também seja bem sucedida, que ela veja, meu Deus, a tua glória, e que ela desfrute, meu Deus, da manifestação do teu poder, eu peço, receba, meu Deus, o nosso, eu não vou dizer tão pequeno, meu Pai, o nosso sacrifício, que perto do seu, aí sim, é pequeno sacrifício, o nosso jejum, a nossa separação, receba, meu Deus, as nossas orações, cada vez que nós dissemos, não para a nossa carne, para o nosso corpo, que seja contado, em nosso favor, para o Senhor nos responder, para o Senhor nos dar vitória, meu Deus, para nós, para a nossa família, para a nossa nação, porque o nosso jejum, a nossa oração, foi em favor, da igreja, a igreja do Senhor, nessa terra, a igreja do Senhor, nessa nação, da nossa família, meu Deus, que cada um de nós, temos a incumbência, o chamado, de zelar por ela, e pelo nosso país, o nosso Brasil, que o Senhor, meu Pai, se agrade de nós, e que a nossa oferta, derramada no teu altar, tenha aroma agradável, diante do Senhor, e que o Senhor, nos exponda, com poder, com força, e com glória, e que todos nós, meu Deus, venhamos comemorar, meu Pai, com ações, de graça, e com ações, de júbilo, meu Deus, esse tempo, que nós ficamos, meu Deus, esse tempo, de cinzas, de arrependimento, de humilhação, de sacrifício, pela grande vitória, que o Senhor, vinha dar a nós, ao nosso povo, a igreja do Senhor, meu Pai, a essa nação, eu te agradeço, e eu entrego, meu Deus, o nosso jejum, peço que o Senhor receba, e nos abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Amém.